Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o conteúdo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Um vídeo gravado por policiais militares mostra os momentos iniciais do resgate após a queda da aeronave em que estavam a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas em Caratinga, no interior de Minas Gerais, na última sexta-feira, dia 5. As imagens mostram os policiais utilizando uma corda e outras ferramentas para tentar abrir a porta do avião, que estava emperrada na cachoeira onde tudo aconteceu. Em determinado momento, alguém diz, dá pra ver só o antebraço. Uma pessoa pergunta se o membro está se mexendo e a outra responde que parece que sim, tremendo bastante. Quando as equipes de resgate conseguiram acessar e retirar as cinco vítimas da aeronave, todas já estavam sem vida. Além de Marília Mendonça, o acidente causou os óbitos do produtor Henrique Ribeiro, do tio da cantora Abciele Silveira, do piloto Geraldo Medeiros e do copiloto Tarciso Pessoa Viana. Infelizmente, em que pesem todos os esforços no local de difícil acesso, a informação que se tem repassada pelo médico é de que as cinco pessoas estavam na aeronave sem vida, informou um representante da polícia militar no dia em que tudo aconteceu. A aeronave era um bimotor Beach Aircraft da PEC Táxi Aéreo de Goiás, prefixo PTUNJ, com capacidade para seis passageiros, que decolou em Goiânia com destino a Caratinga, onde Marília Mendonça faria um show na noite da última sexta-feira. Infelizmente, esse show nem chegou a acontecer. Essas são as primeiras imagens que se tem do local em que o avião caiu. Essas imagens foram feitas de maneira amadora, com o celular mesmo de um dos policiais que foi até o local. Aí, nesse momento, já dá para ver eles tentando abrir a porta. Eles fizeram muito esforço para tentar, para conseguir abrir a porta, porque a porta estava totalmente emperrada. Quando eles abriram, então, retiraram as vítimas dali e perceberam que todas já estavam sem vida. Talvez, no momento em que eles chegaram, alguém ainda estivesse com vida, por isso que um braço se mexia, não sei se era da Marília ou de uma das outras vítimas. Isso não fica bem claro no depoimento deles. Finalizando mais um conteúdo por aqui, não esqueçam de avaliar, compartilhem bastante para ajudar o canal. Deixem também o seu comentário aqui abaixo com a sua opinião. Obrigado a todos que assistiram até o fim. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!